Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gente, é um vídeo um pouquinho diferente do que eu tenho que trago aqui ultimamente, mas eu espero muito que vocês gostem. Então, se você gosta de vídeo de dona de casa, de produtinhos de limpeza, você não vai perder de assistir esse vídeo que tá muito legal, tá bom? Então, já deixa um joinha aqui embaixo, já ativa as notificações pra não perderem o vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreve aqui embaixo, tá bom? E não deixe de ativar as notificações pro YouTube tá te avisando todas as vezes que aparecer um vídeo novo por aqui, tá bom? Mas se o YouTube não te avisar, você pode vir aqui segunda, quarta e sexta, meio-dia, que tem vídeo novo, tá bom? Quando não tiver, eu vou deixar avisadinho aqui na comunidade do YouTube, tá bom? Então, bora lá pra isso. Bom, gente, eu não sei se vocês são assim, mas comenta aqui embaixo se vocês são. Então, eu como dona de casa, gente, eu amo ir no mercado e ficar na parte de comprar produto de limpeza, né? De ver as novidades, de tá ali cheirando pra ver qual que é mais cheiroso, né? Às vezes, ler algum rótulo, ver pra que que ele serve, né? Embora eu goste de economizar, né? Eu já vou no mercado com uma listinha pronta, né? Do que que eu quero. E aí, eu pesquiso ali qual que é o melhor preço, né? Qual que é o custo-benefício do produto. Então, hoje eu resolvi mostrar pra vocês o que que eu tenho usado ultimamente aqui em casa e que eu tenho gostado bastante. E vou falar um pouquinho de cada produto, o que que eu gostei e o que que eu não gostei. Então, gente, eu vou começar com os produtos que eu uso pra lavar roupa, né? Primeira coisa, gente, que eu uso é o salão em pó, né? Eu tô usando, num momento, esse aqui, ó. Que é o Tipsa, né? Esse de 5kg eu comprei, eu mostrei no vídeo de compras, né? Então, eu gosto de colocar num pote, assim, ó. Eu coloco num pote e ali dentro tem uma colher de medida, né? Aquelas xícaras de medida, né? Ela tinha quebrado o cabinho, então eu coloquei aqui dentro pra facilitar na hora de colocar dentro da máquina. E aí, eu deixo a embalagem guardada dentro do armário e eu uso o que tá no pote. E aí, quando vai acabando, eu vou repondo. O que que eu tenho pra falar sobre esse produto? Bom, eu gostei dele, eu não usava muito, não tava acostumada a usar, mas eu achei ele comprar mais em conta, porque ele eu paguei 30 reais em 5kg, então eu achei que compensou. E eu tenho gostado dele pra lavar roupa, ele não tem me deixado na mão. Não é um produto que eu acho que clareia muita roupa. Mas é um produto que se você, antes, dá uma passadinha de um sabão ali, de uma roupa que tá manchada, sabe? Você passa um pré-lavagem, por exemplo, uma roupa que tá manchadinha, principalmente das crianças, do meu esposo, que é roupa de serviço. Então, é uma roupa que, às vezes, eu tenho que passar um sabãozinho antes de colocar na máquina. Mas, geralmente, eu já fazia isso mesmo, mesmo como usando o sabão em polo, tá bom? Então, eu tô gostando dele e, provavelmente, eu vou comprar dele de novo, porque eu achei que ele tá rendendo também bastante. Já tem 15 dias que eu tô usando e eu tô gostando bastante. Mas eu vou mostrar um outro truque que eu estou usando também, que eu tenho achado que tá me ajudando bastante e tá economizando sabão em polo, tá bom? Também uso pra lavar roupa. Na verdade, eu não gosto de usar aqueles produtos pré-lavagem, sabe? Tipo vênish ou aqueles que tiram mancha. Porque, pra mim, não tá resolvendo. Eu já usei diversas marcas e não tem resolvido. Então, o que que resolve pra mim? Como, às vezes, roupa de criança, às vezes, tá suja de terra ou mancha de alguma fruta, alguma coisa, eu gosto de usar o sabão IP, gente. Eu gosto desse IP, gente, porque os outros, eu acho que não faz o mesmo efeito. Esse aqui, ele tira muita sujeira. Então, eu passo antes na roupa, a roupinha que tá mais sujinha, antes de colocar na máquina, eu passo bastante o sabão, deixo ela ali um pouquinho de molho e depois coloco pra lavar. Dependendo da mancha, eu dou até uma esfregadinha antes de colocar na máquina pra poder sair, tá bom? Também uso pra lavar roupa, gente. O amaciante, né? Esse amaciante IP aqui, gente, eu já uso ele bastante há alguns meses, né? Já tem quase um ano que eu uso esse sabão, esse amaciante IP aqui. Gente, eu gosto muito dele. Ele é o concentrado. Então, esse daqui, ó, de um litro, ó. De um litro, ele rende cinquenta lavagens e dá aqui em casa tranquilo pra um mês. Gente, e o cheiro dele é muito bom. E aí, a gente coloca meia tampinha dessa daqui na máquina e na máquina, ele lava a máquina inteira e deixa a roupa com cheiro incrível. E depois fica. Eu gosto muito de lavar roupa de cama com ele porque fica com cheirinho muito gostoso. Roupa de cama e toalha, fica muito gostoso. É incrível esse amaciante que eu adorei. Agora, eu tenho usado muito pra lavar pano de prato. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho feito. Eu gosto de usar, gente, o sabão em pó. E uso esse daqui, gente. Eu comprei esse vende na intenção de tirar uma mancha que tava numa roupa das crianças que eu não sabia o que que era. Achei que fosse nó de alguma fruta, de algum alimento, né? E aí, eu comprei esse na intenção de tirar a manchinha de umas roupinhas brancas que tava ali. Mas, gente, não me ajudou em nada. Eu paguei R$11,50 nesse vidrinho aqui. Aí, pra não desperdiçar, né? Lógico. Eu peguei e comecei a usar pra lavar pano de prato. E eu tenho que gostar bastante do resultado. Então, eu coloco o sabão em pó. E coloco o vênish dentro do balde que eu vou deixar o pano de prato de molho. Aí, eu deixo ele de molho ali durante uns dois dias. E aí, depois, eu vou colocar na máquina. E aí, eu coloco na máquina junto com detergente. Desse neutro, sabe? A gente, vocês viram ali, eu tô comprando detergente de vidro maior. E aí, eu só reponho dentro desse frasco, né? Pra colocar lá na pia, pra ficar mais fácil de usar. Então, eu uso dentro da máquina de lavar. Eu coloco o detergente no lugar do sabão líquido, sabe? Eu coloco o detergente. E uso água sanitária também pra lavar o pano de prato. Então, de molho, eu coloco o sabão em pó e vênish de roupa branca, né? E depois, na hora de lavar o pano de prato, eu coloco detergente e água sanitária. Tem dado um resultado muito bom. Tô gostando bastante de fazer isso. Então, agora, pra lavar tapete, essas coisas assim, eu uso sabão em pó e água sanitária mesmo. Eu costumo deixar um pouquinho de molho antes, né? Porque eu não tenho tanquinho, né? Então, pra facilitar a máquina, não forçar tanto, eu coloco ali de um dia pro outro dentro do tanque mesmo. Coloco água, coloco o sabão em pó, deixo de molho o tapete. Depois, no outro dia, eu coloco na máquina. E, assim, às vezes não sai tudo sujeira, gente. Porque eu confesso pra vocês que, às vezes, o tapete tá bem perdidinho. Às vezes, eu dou uma esfregada com a escovinha pra colocar na máquina e dá tudo certo. Agora, gente, pra lavar banheiro, eu tenho usado o detergente neutro. Gente, antes eu não sabia, e aí, o que eu fazia? Eu usava sabão em pó pra lavar o banheiro. Só que, o que acontece? Dependendo do seu piso, você não pode usar sabão em pó nele, né? Eu não sabia. Depois, eu comecei a assistir vários vídeos de dono de casa e eu comecei a perceber que elas, a maioria, usa o detergente neutro pra lavar, porque ele não deixa mancha, não deixa resíduo, né? Então, o piso fica mais brilhante, fica mais bonito e conserva por mais tempo. Então, o meu piso já tava todo manchado por conta disso, né? Além de que era um piso, é um piso bem, assim, inferior, né, gente? É uma marca bem uizinha. A gente comprou, na época, um piso que tava bem na promoção pra colocar nos banheiros. Então, por isso que a gente não... Se Deus quiser, a gente quer mudar isso lá em cima, na casa que a gente tá construindo. A gente quer colocar um piso numa qualidade maior, pra ter uma durabilidade maior também. Um pouquinho aqui. Então, gente, eu tô usando agora o detergente neutro. Aí eu coloco água sanitária, coloco lá no vaso, deixo, coloco lá no box também, né? Onde a gente toma banho. E aí, depois eu coloco o detergente, esse neutro, né? Gente, na verdade, eu tô com um vidrinho de IP aqui, mas não necessariamente precisa ser IP. Você pode usar qualquer um, água sanitária também. É porque essas marcas aqui foram as que eu achei mais em conta no mercado, na última compra. E aí, trouxe eles, tá bom? Então, eu coloco lá e lavo o vaso, lavo o chão, tudo com esses daqui. Outra coisa que eu uso pra lavar o banheiro também, é esse daqui que eu já mostrei também. Esse é a ação clareadora da UAU. Gente, eu confesso pra vocês que eu usava o CIF. Ele é muito bom também, só que o preço dele, em comparação com esse, é bem maior, né? Bem mais salgadinho. E esse daqui, gente, eu gostei porque ele clareia a superfície, sabe? Então, por exemplo, eu posso limpar o armário da cozinha, eu posso limpar a torneira, posso limpar azulejo. Eu lavo o vaso, coloco dentro do vaso pra lavar também, tem me ajudado bastante. Dentro da pia lá do banheiro, coloco pra lavar. Tem dado super certo, gosto bastante de usar ele. Então, ele é assim, é meio que um multiuso, sabe? Além de desengordurar também. Então, por exemplo, dentro do banheiro, né? Onde a gente toma banho, fica aquela gordurinha do corpo que a gente, né? Toma banho, fica a gordura do corpo ali. E aí vai amarelando, né? Então, ele é uma ótima opção pra lavar. Eu uso uma vez na semana aqui em casa, né? Que é o dia que eu faço faxinha nos banheiros. E aí, no dia de manutenção, eu uso só a que boa com o detergente pra lavar o vaso. E aí, no chão, eu passo um multiuso com álcool, alguma coisa assim, tá bom? E aí, então, pra faxina do banheiro, eu tenho usado esses três produtinhos aqui, tá bom? Eu uso também, gente, agora o álcool, eu uso na casa inteira praticamente, principalmente agora, né? Que a gente tá vivendo uma época que a gente tem que higienizar mais coisas. Então, o álcool eu uso pra passar. Tanto depois que eu termino tudo no banheiro, eu vou secar, eu coloco o álcool, né? No paninho que eu tô secando, coloco o álcool, passo nas maçanetas, passo em toda a superfície que a gente costuma colocar muito à mão. Eu tenho usado esse álcool aqui e é o álcool 70 em gel, gente. Então, esse daqui eu uso bastante álcool em gel. Além, gente, ele dá um brilho, né? Ele dá muito brilho. Então, eu uso aqui na cozinha, eu uso em várias... Eu uso na mesa, eu uso na porta da geladeira, nos armários. Eu uso em praticamente tudo aqui em casa. Depois, no finalização, na última... Onde eu vou passar a última vez o pano, eu uso o álcool, tá bom? Então, gente, pra dar cheiro, eu tô gostando muito desse Uau Perfumes aqui. Já tem um tempo que eu uso ele, gente. E aí, a gente comprou esse de 2 litros e tem rendido muito aqui em casa. Eu uso... Eu coloco no balde do Mop, sabe? Eu coloco ele e coloco álcool líquido. Esse daqui eu tô usando bastante também, é de 70. Mas eu gosto de usar pra passar no chão, pra fazer misturinhas caseiras, né? Pra limpar janela, pra limpar essas coisas assim, pra limpar vidro, né? Então, eu gosto de misturar o álcool. E aí, eu coloco no balde, pra passar pano no chão, o álcool e esse produtinho aqui. E aí, gente, o álcool ajuda a secar muito rápido. Porque quem tem criança em casa, sabe? Porque as crianças, gente, a gente acaba de passar pano. Aí, a gente começa a perguntar. Já posso pisar, né? Então, o álcool me ajuda bastante, porque seca muito rápido. Então, isso é uma coisa bem positiva pra mim. Eu tenho gostado bastante. Gente, de multiuso, agora eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, de multiuso, eu uso muito esse aqui, ó. Principalmente aqui na cozinha. Esse aqui eu uso só na cozinha. Porque o que acontece, gente? É pra passar nas bancadas ali. Às vezes a gente acaba de fazer almoço, sempre vem mosquito, gente. Principalmente quando a gente frita alguma coisa, né? Não sei na casa de vocês, mas aqui em casa sempre aparece mosquito. Então, eu gosto de usar ele, porque aí eu usar ele, gente. Os mosquitos somem tudo, desaparecem. Eu passo, então, massa na bancada. Passo no fogão. No fogão, depois que eu limpo tudo o fogão, passei o sabão, enxaguei tudo. Eu gosto de passar ele, passar um papel toalha por cima, gente. Que fica brilhando o fogão. Eu gosto muito do resultado que ele dá. Esse daqui, gente, eu comprei porque vieram três juntos. Vieram esses três juntos, né? Esse aqui eu comprei já de novo, né? Porque aí esses dois aqui sobraram ainda da compra que eu fiz lá no ano passado ainda. E aí sobraram, ainda tem o restinho deles que eu tô terminando de usar. E esse daqui, gente, é o mesmo perfume desse daqui. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô usando esse daqui primeiro pra terminar com ele. Porque, na verdade, ele é pra todo tipo de superfície da casa. Esse produtinho aqui, eu uso ele. Gente, não sei se eleva o barulho. É porque as crianças estão aqui brincando. Tá tudo aqui junto comigo. Não tem como gravar em outro horário, sabe? Então, tem que ser no horário que eles estão aqui junto comigo. E aí, gente, eu uso esse daqui também dentro do balde. Só porque eu tô usando ele pra aproveitar o restinho. Porque como eu não gosto de passar muito assim nas bancadas, esses daqui. Porque ele acaba, eu fico meio de passar gosto, né? Pra as coisas que a gente põe, que eu sempre põe coisa de comer ali em cima. Mas, às vezes, no banheiro, no dia de manutenção, eu passo ele em cima das... Eu passo ele em cima das bancadas, passo ele no chão. Que ele dá um cheirinho muito gostoso, tá bom? Bom, gente, agora esse produtinho aqui, eu comprei na última compra. Porque ele tava na promoção. E eu achei muito interessante que ele é um multiuso de lavanda com álcool. Esse produtinho aqui, gente, eu não tenho usado ele muito. Porque como eu ainda tenho esse daqui e esse daqui, né? E também esse daqui, né? Então, eu não tenho usado muito esse daqui. Porque eu quero aproveitar esses outros primeiro, né? Terminar com eles primeiro. Mas aqui fala que também serve pra pês da cozinha, pros fogões, pra pês do banheiro, pra máquina de lavar e geladeira. E aí, eu quero testar ele depois, né? Pra limpar, porque já que ele tem um cheirinho bem suave, gente, não é forte o cheiro dele. Esse daqui já é bem forte. Então, por isso que eu não gosto de usar ele na cozinha, tá? E esse daqui, depois, eu quero testar ele aí em outro vídeo, se vocês quiserem. Tá? Deixa aqui nos comentários. Eu venho e falo um pouquinho sobre ele, no que eu tenho usado, tá bom? Pra vocês terem uma ideia aí, tá bom? Agora, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o banheiro, é que eu tenho que comprar... Eu comprei na última compra, essa pedrinha sanitária aqui da Azulinho. Gente, eu acho que ela foi 1,50, se eu não me engano. Gente, eu gostei tanto. Ela rende muito. Já tem, eu acho que uns 15 dias que eu coloquei no banheirinho aqui embaixo e uma no banheiro lá em cima. No banheirinho aqui embaixo, a gente usa mais, porque, por exemplo, durante o dia eu tô aqui embaixo, então, as crianças vai muito no banheiro aqui de baixo, né? A gente não fica sofrendo pra ir lá em cima. Lá em cima, a gente usa mais à noite ou, então, de manhãzinha, na hora que acorda, né? Não vai muito no banheiro lá em cima. Lá no banheiro, lá em cima, rende mais. Aqui no banheirinho aqui embaixo, já tá terminando a pedrinha, mas rendeu 15 dias, gente. Eu achei que durou muito, porque eu comprei 5 pedrinhas dessa e tá durando bastante. Então, eu gostei bastante de comprar essa pedrinha, que provavelmente eu vou comprar de novo, né? Então, eu achei bem interessante. O cheirinho dela fica, sabe? Parece que fica assim, ó. O banheiro fica... É muito cheiroso, sabe? Tipo assim, você não precisa ficar preocupada. Ai, o banheiro vai tá fedido, né? Não fica, gente. Ela deixa super cheiroso o banheiro, tá bom? Então, é tipo assim, aquele perfuminho que fica. Você abre a porta do banheiro, você já sente. Não fica uma coisa muito enjoativa. Fica suave, mas também não deixa o banheiro com mau cheiro, tá bom? Gente, então, esses foram os produtinhos de limpeza que eu uso. Deixa aqui nos comentários se eu esqueci de alguma coisa. Se vocês querem saber de alguma coisa que eu não falei aqui, que eu posso esclarecer alguma dúvida ou falar mais sobre algum produto. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo também, deixa aqui embaixo. Que conforme eu tô comprando produto diferente, né? Que a gente sempre procura inovar, né? Principalmente na casa, a gente sempre quer deixar tudo cheirosinho, quer deixar tudo organizadinho, né? Então, vocês comentem aqui embaixo que eu posso trazer mais vídeos assim também. E às vezes até de outros tipos de produtos também. Produto de beleza, produto de alimentício. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, tá bom? Sobre resenha, sobre mostrar o que eu tenho usado, tá bom? Vocês deixem aqui nos comentários que eu vou amar saber e vou querer muito trazer pra vocês, tá bom? Porque o canal, gente, não é nada se vocês não estiverem aqui assistindo, tá bom? Eu quero agradecer de coração todo mundo que tá aqui junto comigo. Você que tem assistido os vídeos até o final, comenta aqui embaixo que chegou até o final. Vou ficar muito feliz, gente, de saber, tá bom? E comenta o que vocês têm achado do canal também. O que eu posso estar melhorando, tá bom? O que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um joinha aqui embaixo se você gostou, tá bom? Se inscreve aqui embaixo se você for novo por aqui. Aperte nesse botãozinho vermelho e do lado dele tem um sininho, tá bom? E aí é só você clicar nele e ativar as notificações. Que daí assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo, tá bom? Se você comenta, dá um joinha aqui no vídeo e ativa as notificações. Todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar aí no seu celular e também vai aparecer no seu feed. Na hora que você entrar aí no YouTube, vai aparecer ali, quando você rolar a barrinha ali, vai aparecer o meu vídeo ali na sua timeline também, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto em breve, tá bom? E comenta aqui embaixo quais os próximos vídeos que você quer ver aqui também, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!